e é só vocês turma boa tarde essa marca aqui ó para carregadeira dorsan é só esse modelo aqui eu acho que é dl200 vamos olhar aqui se é dl200 mesmo aqui ó dl200 tá vendo essa máquina tá com problema ela tá engrenando as marchas no painel tá mostrando só que ela não tá andando entendeu é fazer um teste aqui fazer um teste aqui para vocês verem o defeito dela bem detalhado e também fica gravado aí no canal aí ó vou engrenar aqui para frente ó engrenei ó ó lá primeira marcha mesmo para frente ó ela não não move ó segunda terceira quarta entendeu nada tá parrei agora ó ó nada tá vendo me ligar aqui o defeito dessa máquina aqui eu acredito que seja acoplamento é entre o motor e a caixa que quebrou entendeu mas eu vou confirmar agora que eu vou desmontar ali para ver valeu turma